olá pessoal segue aqui então a colonial viper que vocês viram a caixa mas não viram o kit montado aí é um kit simples de montar muito bom prático e está muito bem acurado bem feitinho todas as linhas e detalhes colonial viper 1 para 32 da moebius é isso aí pessoal quem gosta desses assuntos plástico modelismo de toys colecionáveis se inscreve no canal clica no sininho aí para saber quando a gente manda um vídeo novo e tal a gente sempre está colocando coisas novas e se você tiver alguma solicitação de algum vídeo de algum toy que vocês queiram ver que está no nosso site só avisar a gente faz um review para vocês vamos dar uma lambuja de outros modelos aqui crusher joe macross lá o fundo esse é o vf4 de macross esses são os fighter 2 e fighter 1 o pinnace de crusher joe esse é de babylon 5 do thunderbolt aqui tem a milano de guardiões da galáxia e essa leva aqui tá tudo de 144 de macross é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí